Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Casal Cara de Pau, eu sou o Rodrigo e se tem vídeo é porque tem novidade de Prison Break Pessoal, esse vídeo aqui eu nem ia fazer mas achei tão interessante, é uma teoria beleza, seria Prison Break inspirado em Supernatural Cara, duas séries totalmente diferentes, uma fala sobre a paranormalidade, sobre espíritos, lobisomens, um monte de coisa É uma série que eu curto muito também, e já a outra é uma coisa bem real, que é sobre governo, sobre tramas aí, polícia, cadeia né São duas séries que de início você fala, nossa mas o que tem a ver uma coisa com a outra né velho E pessoal, surgiu uma teoria na internet que até é um pouco interessante e até legal É, eu vou deixar passando as fotos, vocês estão vendo as fotos aí, olha a foto aí Vocês estão vendo fotos de prisão né, você vê na foto aí o Sam e o Dean né E embaixo você vê a foto de Prison Break, eu vou deixar passando as fotos aí, vocês estão vendo que legal né Até se parece o lugar né pessoal, o lugar é entre aspas aí parecido E agora você falou, mas beleza, é uma cadeia, mas o que isso tem a ver cara, o que isso tem a ver Bom pessoal, vocês sabem que Supernatural é bem mais antigo que Prison Break Essas fotos aí de Supernatural que apareceu, são fotos da segunda temporada E se eu não me engano era pra 2003, eu sei que foi antes do Prison Break tá E no capítulo 19 né, da segunda temporada do Supernatural, o Sam e o Dean acabam sendo presos E quando eles estão presos, a gente vê que a prisão se parece muito com Fox River né Tanto é que a prisão nesse episódio Supernatural se chama Green River, olha só a semelhança Green River, Fox River né Mas e daí, e tem uma parte que eu não lembro se o Dean, um fala pro outro assim Nossa, nós temos que fugir logo daqui Aí um outro fala, é, temos que ir para o Yemen Cara, olha só, será que o Paul Sherrong se inspirou nesse episódio de Supernatural Pra criar a primeira e a quinta temporada de Prison Break, cara Muita gente tá falando que sim Mas eu creio que não né pessoal, eu achei que foi apenas uma coincidência Porque a prisão parece de Fox River, realmente E o fato do Yemen, ele deve ter usado pra criar a quinta temporada Então já estão falando que Prison Break foi inspirado nesse episódio de Supernatural Mas cara, se fosse pra se inspirar alguma coisa, tem tanta série de prisão legal Quem é Justiwoss, cara? Puta série foda aí Eu assisto direto e é bem legal também E galera, eu quero que vocês comentem Lembra também de dropar o like Lembra que é o like que faz eu trazer vídeos todo dia pra vocês Vocês estão me ajudando muito aqui com seus likes Estão vendo os vídeos, estão compartilhando E o melhor, vocês comentam muito, cara Tem hora que nem dá pra me responder todos Mas eu adoro cada comentário de vocês aí Falando que curte meu trabalho Falando que os vídeos estão fodas Tem vezes que não fica tão fora que eu tô meio doentão ainda Garganta ainda, não sabe essa gripe, cara Mas eu faço realmente porque eu amo a série E principalmente eu amo fazer vídeos pro YouTube E eu amo vocês, cara Cada um que comenta aí, que dá um elogio Até quando eu critico mesmo Só de perder o tempo pra comentar, cara Já tá válido Então, pessoal, foi isso aí O que achando dessa teoria? Você acha que tem sentido? Comente abaixo Tem mais teorias legais de Prison Break? Manda pra mim aí Que eu posso fazer um vídeo, beleza? Então, galera, é isso aí Um grande abraço Valeu, até a próxima E... Falou! Tchau! Tchau!